Bom dia, estamos aqui hoje no Campeonato Paraense de Fisiculturismo e com nossa atleta que ganhou o Campeonato Paraense, primeira etapa na categoria Better Fitness. Foi a realização de um sonho que eu já vinha me preparando desde o ano passado, desde novembro que foi minha primeira competição e na verdade esse título foi somente a finalização de um trabalho que nós fizemos durante o ano inteiro. Aí foi um trabalho em equipe, junto com a academia, com o meu coach, com o nutricionista, dentre outros profissionais que me ajudaram nessa preparação. Muito bom e pelo visto que atleta perfeita. Ganhar nesse campeonato para você significa o que? Olha, na verdade vai abrindo portas, porque eu pretendo sim competir fora, representar o Estado, mas isso ainda eu preciso ganhar maturidade ou participar agora do próximo campeonato que vai ser em novembro, que é a Copa Pará. Aí eu já vou ganhando maturidade muscular para poder participar de futuros campeonatos fora. É uma honra ser atleta da IFBB Pará. Eu espero poder trazer muito orgulho para o Estado, principalmente muitos títulos. Muito obrigada. Tchau!